Tirei o meu cachorro Pra ser um campeão Pra ganhar a exposição Dei aquele banho E aparei o pelo Pra dar uma boa impressão Fui um toque na escolinha De pompom e cravatinha Foi aquele corre, corre Que sensação Quem diria o meu cantinho Chegaria de mansinho Que seria o novo astro Pra televisão Ele é um colosso Eu não largo osso E de onde eu já virei fã Ele é um colosso E vem me acordar de manhã Ele é um colosso Eu não largo osso E de onde eu já virei fã Ele é um colosso E vem me acordar de manhã Sem querer incomodar Sem querer incomodar Mas já incomodando Bom dia, cabrinho querido Bom dia, cabraxão E aí, Borges Tudo pronto para um bom dia? Um bom dia pra você também, Zotev Bom dia, Priscila Bom dia, Borges Bom dia pra você também, Gilmar Bom dia, galera Bom dia, Bom dia, por favor Bom dia, beleza Trinei o meu cachorro Pra ser um campeão Pra ganhar a exposição Trinei aquele banho E aparelho pelo Pra dar uma boa impressão Do dog na escolinha, de pompom e gravatinha Foi aquele corre-corre que se fazão Quem diria o meu torcinho? Chegaria de torcinho E seria o novo astro na televisão Ele é um colosso, eu não abro o osso E de onde eu já virei fã? Ele é um colosso, que vem me acordar de manhã Ele é um colosso, eu não abro o osso E de onde eu já virei fã? Ele é um colosso, que vem me acordar de manhã Ele é um colosso, eu não abro o osso